E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Desculpa aqui, é porque eu tô meio gripado, mas vamos falar em superação. Você que tá começando agora no TikTok, no Quai, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Hoje é mais difícil, né, a gente conseguir ser monetizado. Antes só existia duas plataformas e a principal delas era o YouTuber. O YouTuber era o Boba Vanda das plataformas, né? E falando em superação, eu trabalhava e juntei bastante dinheiro, guardei. Ia fazer um financiamento de um desenho, um condomínio, infelizmente eu não consegui, né? Partei pra outra... Pra outra... Outra forma, né? Aí comprei o terreno, construí casa... Já tenho uma casa financiada... E hoje já deve estar quitada, já... Todo tempo, dez anos... Infelizmente, deu tudo errado. Deu tudo errado. Deu tudo errado. O que aconteceu? Eu perdi, perdi a casa, tive que vender a outra casa... Vendei a chave da outra casa... Vendei a chave da outra casa... Pra pagar a dívida da... 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 Da casa que eu construí. Porque ficou uma... 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 Ela ficou em... Em... Em estado de acabamento. Então eu comprei tudo. O rapaz do depósito, ele confiava muito em mim. Então ele me vendeu tudo. Então eu reformei... Fiz acabamento... Fiz tudo... E... De repente chegou um oficial de justiça na minha porta. A sua casa vai ser derrubada. Beleza. Fui até a justiça... Procurei... Procurei variador... Procurei... É... Ministério Público... Procurei tudo... Ninguém me ajudou. Então... O que eu tinha... Eu perdi tudo. Das duas que eu tinha... Eu... Fiquei sem nada. Entrei numa depressão danada. É... Já pensou você ter sua casa toda construída... Toda... Né? Toda mobiliada... Toda bonitinha... E... Uma máquina chega lá e... Derrubar sua casa... Não é fácil não, né? E eu vivia do canal. Não... Nesse tempo eu trabalhava na Casa Bahia. Mas eu... Já tinha o canal. Então... Eu... Fiquei... Vivendo... Cinco anos de canal. Cinco anos. Fiz um vídeo... Viralizou. Esse vídeo... Ele... Percorreu... O planeta inteiro. Ele passava no Japão, Portugal... Estados Unidos... Europa... E... Etc... Na América... E... Por conta de um... Um trecho... Do... Do... Da música... Que tinha no vídeo... Alguma pessoa foi lá no copyright... E... Colocou... Como... A música era dele. Só que essa música... É de um editor de vídeo. Mas enfim... Eu tive que deletar o vídeo... Sem... Imagina... Você... Você... Hoje você tem como fazer... Cortar o trecho... Ou mudar a música. Mas naquela época não tinha. Então... Eu... Eu tive que... E... Ele ainda me subornou. Queria dinheiro. Eu ainda tive que pagar ele. Teve que pagar. E... Meu canal ficou flopado. É... Eu perdi a monetização do canal. Mas eu fui... De novo... Fui insistindo... Fui insistindo... Fui insistindo... Fui insistindo... Ficou contratado pelo Extra... Supermercado Extra... Como vendedor... Fiquei... E fiquei insistindo no canal. Até quando eles monetizaram novamente. E... Passou o tempo... E eu... E eu... O... O... O canal começou a crescer novamente. Ele começou a... 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 Da... 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 Resultado. Mesmo flopado. Mas o que acontece? Aí eu... Pô... Inteligente que eu sou. Graças a Deus. Faço vídeo. Tá... Crio uma ideia. Faço um vídeo. O vídeo viraliza. Eu tinha... Quarenta... Quarenta milhões de visualizações. Caiu pra dez milhões. Aquele vídeo que me dava dinheiro. Que me sustentava. Ele foi deletado. E... Aí eu... Fiquei desesperado, né? Lógico. Era... Era... Onde eu tirava o meu sustento. Era onde eu fazia minhas compras. Onde eu... Ia pro supermercado. Comprava roupa. Comprava... O mantimento. Dos meus filhos. Etc. Aí consegui viralizar outro vídeo. Viralizei. Esse vídeo que eu viralizei. Ele falava de... Planta. Né? Só de planta. E... E esse vídeo bombou mesmo. Bombou. Alguém chegou e me denunciou. Disse que eu não tinha capacidade pra... Falar sobre plantas. Porra. Eu sou técnico de cardícola. Né? E... E eu não posso falar sobre um chá. Todo mundo toma chá. Na China todo mundo toma chá. Aqui no Brasil todo mundo toma chá. Eu mesmo tomo chá. Quase todos os dias. Mas aí alguém denunciou. E disseram que eu não podia. Porque eu não era especialista. E tal. Beleza. Vai pra nove milhões de visualizações. Porque... A gente não perde a monetização. O que já ganhou, ganhou. Eu... Eu acho que eu tenho mais ou menos... Pela minha base uns 50 a 60 milhões de visualizações. No YouTube. Mas eu não desisto, velho. Eu sigo em frente. E... O recado que eu passo pra vocês. A dica que eu passo pra vocês. É que não desista. É... Se reinvente. Faça coisa diferente. Faça acontecer. Faça a coisa... É... Que são robôs. Então... Se... Eu tenho uma placa. Com... Com... Mais de 100 mil seguidores. Tenho quase 200 mil seguidores no YouTube. E o... O... E tenho... Tinha... Quase 60 milhões.